Rádio Cidade do Mar, no Réu 5. Festa dos Tabuleiros. As mãos que fazem a festa. Ruas Populares. Portas. Jamelas organizadas. Estamos quase a terminar esta viagem pelas Ruas Populares Ornamentadas. Estamos agora na Rua de São João. E daqui a pouco vamos saber como vai ficar a Rua dos Moinhos. Mas para já César, era o contato que tínhamos, que a Comissão nos facultou, desta rua. Fiquei surpreendida por pelo menos ver uma cara jovem que ainda assim, acho que nunca me tinha cruzado consigo entomar. Como é que aceitou esta aventura? Foram elas que me cravaram basicamente. Foi? Acharam que tinha disponibilidade. Elas todas. Cuidado, cuidado, está em minoria. Não, é verdade. Fizeram uma reunião e tal. A gente, fomos todos e depois, César, vai ser para a frente, não é? Ah, está bem. Cabeça de cartaz, para a ornamentação. A maioria moradores, lojistas? É moradores, a maioria é moradores. São mais os moradores. Sim, não há aqui muitas lojas nesta rua. Como vi ali aquela senhora, ela é uma infiltrada, não é? Não, não. Não posso dizer isso. Não pode dizer o que pode dizer. Então, César, reservando alguns segredos, o que é que se pode dizer desta ornamentação? Como é que vai ficar? As cores, as cores, vai ser o branco, o vermelho e o preto, o predominante. Vai ter outras cores. O predominante, mas... Sim, vai ter outras cores. Quem é que desenhou o projeto? Foi, como é que se chama? Blocas? Jornal da Maçarica. O tema vai ser os templários, tem a ver com a cidade. E... E já se arrependeu de ter... Não. É que foi logo... Eu gosto disto. Gosta... Gosta disto. Elas aturam-se bem. Sim, sim, às vezes. Podia agora falar bastante se... E aqui esta senhora... A seguir bebas. A seguir bebas. A seguir... Agora elas sorriam. Depois, não sei, quando formos embora, nós sabíamos de um César e, entretanto, uma Dona Paula que nos ajudou a falar com o César. Então foi a senhora que nos ajudou. Sim, sim, fui eu. Porque, geralmente, estou aqui à tarde. Porque, como à noite, não posso, pronto. E, a parte da tarde, costumo estar sempre aqui. Pelo menos para ter a porta aberta, para as pessoas virem trazer flores, para levarem material para casa, porque há pessoas que fazem em casa, que não podem vir aqui. E eu, geralmente... E por isso é que vocês me apanharam naquele dia, porque eu estava aqui. Olha, os turistas vão entrando ou não? Sim, vão entrando e temos ali uma colega também que... Cada pessoa que passa, ela chama. Para vender ali uns miminhos, não é? Pois. E não só há. Também há turistas que entram porque querem tirar fotografias e querem ver a gente a fazer flores. Há pessoas que fazem, não são muitas, mas há pessoas que pedem para abrir, se a gente ensina a fazer uma flor... Para experimentar. Sim, 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 sim. Mas os estrangeiros, não. Os estrangeiros é para tirar fotografias e comprarem. E comprar, porque é preciso receitas, nós. Sim. Apesar da comissão dar alguns materiais, há aqueles pormenores que depois são... Sim, há muitas coisas que nós precisamos de comprar e fazemos trabalhos para vender, pronto, que é dentro dos imãs, com reciclados e temos flores também. Ok. Então, e aqui esta é a menina mais caladinha. É, está assim. Vai estando aqui caladinha, vai fazendo os olhinhos de papoila... Sim, sim, para me extrair. Mas é porque o povo gosta de falar? Falo, eu gosto de falar, eu falo, mas não sou pessoa de falar muito. Não é? Mas reside na rua? Sim, sim, na rua de São João, na maquiagem de água. E vão-se juntando aqui à noite, à tarde? Sim, vou levar para casa para fazer e faço aqui também. Ao contrário, aqui a vizinha do lado, eu disse que era uma infiltrada, mas a senhora não é da rua de Olfada? Sou. De Everard? Sou. Mas também é da de São João, não é? Mas eu pertenço à rua de São João para trabalhar. É que me disseram que tem aqui horas a haver, que no final dá para ir de férias. Sim, sim, sim. Dá para ir de crescer. É, não é? É, eu e todas. É, todas, todas elas. Eu não sei onde é que ele vai buscar dinheiro, mas que ele tem que pagar. É o César que vai pagar. É, é, é. Já acordaram pelo menos o preço hora ou foi ao dia? Não, 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 não. É a hora e agora vamos lá ver. Isso é conforme o nosso trabalho. Por isso é que eu estou aqui toda acelerada a fazer. Cada pétala que eu faça é um X. É, é, é. Nós aqui é assim. Não sei se nos outros lados é, mas nós aqui é assim. É assim. Pois é, nós é que vamos daqui muito bem enganados. Porque o César falou-me do preto, vermelho e branco. E eu só vejo laranjas, amarelos, verdes. Isto é para mim, isto é para outra rua. Isto é para outra rua. Eu trabalho para duas ruas, tá? Pois eu acredito que sim. É para a Levada. Mas a Levada não tem laranjas, tem rosas e branco. Ah é? Já sei de tudo, também já lá sei. Olha, então eu sou da Levada e ninguém me disse nada. É isso mesmo. Dá-me só um jeitinho para eu passar ali até. Bem me parece. Isto no final, quando a rua for inaugurada, nós depois falamos. É aí que vamos perceber se vamos ser muito ou pouco enganados, não é? Pronto, aqui esta menina pelo menos está no branco. Estamos. Nós estamos no branco, mas eu vou-vos mostrar outras coisas. Nós somos um grupo e tudo o que fazemos é em grupo. Muitas delas não estão presentes, porque não puderam estar presentes. As pessoas que trabalham em casa, não é? Muitas delas também trabalham em casa e nós só temos a agradecer por isso. Temos o nosso César, que é o homem que consegue fazer daquelas coisas bonitas. Nós fazemos as meras flores, mas temos um trabalho muito bonito que eu gostava de... Pode mostrar? Vejam lá. Faço questão. Há os ímanes com... Prontos. Nós fazemos estas coisas para ajudar à rua, porque nem sempre temos dinheiro para tudo. Que são barrafas recicladas, que é a ideia da nossa amiga Paula. Campinha da garrafa. Que é a tampinha da garrafa, que vendemos. Simbólico. E temos as nossas precesas... Qual é o preço? Isto é 2 euros. São 2 euros. Aproveitamos que eu quiser ímanes para oferecer. Exatamente. Aproveitamos a publicidade. Agradecemos a todos. E também ajudar as flores. Também fomos ajudados pelos meninos do Politécnico, também não vamos esquecer isso, pelos meninos da Tuna, que vieram cá ajudar-nos a fazer as flores. E temos também estes cestos, que também são feitos pela Paula, com a ajuda daquela senhora que faz as flores pequenininhas. E também vendemos para pôr-nos frigoríficos. Portanto, agradecemos a todos que queiram passar pela rua de São João. Podem vir fazer flores quando quiserem e ao mesmo tempo também fazerem estas compras. É sempre uma lembrança das flores. E não se esqueça quando os turistas passarem de lhe apresentar esses materiais que eles vão gostar, não é? Ah, sim. Também vendemos tudo. Vendemos tudo. Pronto. Temos de vender isso tudo. Portanto, 2 euros. Olha, é um bom presente para oferecer a outra pessoa e assim ajudam-vos, não é? Exatamente. Porque ainda há pouco ouvi perguntarem ao Paulo se davam cartolinas lá na comissão. É, mas não têm. Eles não têm muita falta de material. Não chega a tempo. Nós esperamos sentadas para poder fazer as flores porque vêm da Almanha. Pois é. Não é fácil. Não tem sido fácil este ano. Eu também não os conhecia. É a primeira vez que eu estou a fazer flores. Tem sido um prazer porque temos uma equipa de gente maravilhosa a trabalhar. Mas é verdade que tem sido muito atraso no material. Mas pronto. Mas a caixa não é... Não são só vocês. Não fiquem com essa impressão. Não, a gente sabe. É de todos. Aqui temos a jovem da equipe. Eu sou. Sempre jovem. 21 aninhos. Sim. Não é? Já fiz, já. Estão feitos. Quantos a fazer flores? Tem ideia? O quê? Quantos anos? Estão flores. Em todas as festas. Ah. Você se lembra? Sim. Mas mais. Eu também fui educadora de infância. Tive 16 anos nas cabeças. Ai, sabe. Já lá a TV apanhou-me se calhar. Não. E cheguei a fazer quatro festas de estabeleiros com minhas crianças. O cortejo dos rapazes? Dos rapazes. Aliás, fui eu a uma das que iniciei. Era o meu projeto com as do colégio que trabalhava, com outra colega de carregueiros e mais uma outra fora. Portanto, eu era das cabeças. Nunca quis vir para a cidade. E fomos nós que iniciámos esse projeto. Era o boné, o mordomo na altura. Nunca esperei. O mané o boné. É verdade. O cortejo dos rapazes. É verdade. É verdade. Tenho muito orgulho nisso. E depois, pronto. Depois reformei-me e acabei. Semento lançado, planta germinado e agora o cortejo dos rapazes. Sim. Estão ou mais importante que ele. É. São estantes. Olha que no primeiro desfile foi só jardins de infância e não eram todos. Foi só daqueles projetos que nós tínhamos. Eu vi pessoas a chorarem, como vidas, porque foi uma réplica tal e qual como dos adultos. Foi lindo. Depois, claro, depois no outro ano já foi o Luís. Luís Santos. Luís Santos. Convidou todas as escolas. E o cortejo ganhou dimensão. Ganhou. Qual seria? Foi. Outros jardins de infância e o primeiro ciclo. Foi. Pensaram uma ideia, apresentaram e depois perceberam o que resultou. Sim, sim, sim. Eu, aliás, tinha uma colega de João de Deus, uma representante de João de Deus, mas não trabalhei com João de Deus, que vinha atrás de mim, viu que foi um sucesso. Vinha atrás de mim e dizia, oh Luís, oh Luís, mas porquê que nós não entramos? Oh filho, isto era só um projeto nosso. Pronto. E acabou o crescer do conselho. Todos os anos. E hoje em dia não dispensa ir ver o cortejo dos rapazes. Claro, claro. Aliás, até convidei uma pessoa amiga para vir, antes vir ao dos rapazes, porque não é aquela confusão dos adultos. Depois disse, vai um domingo ver os rapazes e depois vai no sábado ver as ruas. As ruas. Nós, os tomarenses, já orientamos assim os amigos e os familiares, não é? Pois, pois. Pois no grande cortejo é aquela confusão. Nem nós temos tempo de os receber como queríamos receber. É verdade. A outra senhora já foi embora. Diz aí, a Maria para entrar. Oh Maria. As meninas novinhas que estão ali, é? Porque ela faz parte do nosso grupo. Porque ela é o braço direito do nosso César. Do César, sim. Exatamente. Ela não vem, pronto, está bom. Até porque elas não podem vir. É emforçada. Sim, ainda são um bocadinho emforçadas. É possível, mas tem sido uma grande ajuda. Tem sido mesmo de uma grande ajuda. Elas não estão de carro. Já pergunto ao César que ligação é essa ao Politécnico. Pronto, também, para mim era uma cara conhecida. Pouco conhecida. É das tunas, não é? Sim. Então, blocas. Diz-me. Mas já não é assim de primeiras águas. Diz-me, cada festa, não é? Pumba a trabalhar. Cada empreitada. Mas vale a pena? É um pós-laboral, vale a pena. É divertido. Elas são muito divertidas. Eu percebi. Elas agora ficaram um bocadinho mais tímidas. Mas enquanto estivemos aqui, a conversa estava interessante. Exatamente. É muito divertido. Pronto, e acho que o produto final vai ser muito giro. E passamos as César de culinária. Pronto. E passamos as César de culinária, sim. E é uma rua que vai ter teto, vai ter passadeira, vai estar assim muito vestida ou não. Vai estar no segredo. Não nos deixam dizer. Faz parte dos segredos, ok. Isso aí nós vamos dizer. Portanto, olha, deixo esperar. Vamos ter que esperar, não é? Para a inauguração fazer. Nós também gostamos de ser surpreendidos. Exatamente. É isso aí. Não pensava. Pronto. Agora vou ali novamente falar com o César. E vou aqui dispensar este lugar à senhora que estava aqui a trabalhar, mas que não quer aparecer muito, enquanto o José António vai ali acompanhando a montagem da flor, César. Então, meninas de Politécnico e meninos, é pessoal da Tuna? Sim, a maior parte é da Tuna. Mas de vez em quando aparecem também aí à noite amigos meus. Mas foram eles que se disponibilizaram ou o César tem ligação ao Politécnico? Tenho, tenho ligação ao Politécnico, mas eu não lhes pedi nada. Eles é que acharam interessante. Exatamente. Queriam participar e eu, então, apareçam ali na loja. Porque a rua é grande. Eu pensei que eles não iam aparecer e até aparecem. Ok. A rua tem quantos metros? A rua tem 250 metros. Pois, muito trabalho. E é larga também, não é? E estão aqui algumas pessoas, mas já percebi cá mais que estão a colaborar. Sim, sim, sim. Mas, vão ser as suficientes? Não, acho que não. Pronto, não podemos saber se tem teto, se tem passadeira. Isso depois logo se vê. Paula, não é fácil de tirar aqui naves da Pucara ali com o César? É normal, quer dizer, também temos que ver se a gente se é tudo. Perta graça na altura. Exatamente, pronto. Pelo menos vocês têm que ficar com alguma coisa sem saber o que a gente vai fazer. Pelo menos. Então, turnos de trabalho. À tarde e à noite? É. Todos os dias? Todos os dias. Entre as duas. Ah, isso é dia do Senhor. Ao domingo é o dia do Senhor. Todos. E das senhoras. Não, não, é dia do Senhor. Eu costumo brincar de que é o dia do Senhor. Então é de segunda a sábado. Segunda a sábado. A partir das duas e meia da tarde? Duas, duas e meia eu estou aqui. E pronto. Depois começa a aparecer as pessoas, começam a trazer trabalho. Eu geralmente vou aí às sete, sete e pouco, às vezes às nove, depende dos dias. E fico ao turno da noite, que geralmente é o César, é a mãe dele, é a Maria, a mulher dele. É só para perceber, se precisarem de ajuda, se alguém se entusiasmar, podem vir aqui ter. Exatamente, podem vir sempre. Sim, ele já saiu daqui às cinco, às quatro. Mesmo que a porta não esteja aberta, tem um cartaz. Não. A loja tem ali um cartaz e está identificada, não é? Exatamente, exatamente. Está sempre, se está a luz acesa, está cá, vem. Se estiver a chover, está a porta aberta, geralmente está a porta aberta, que a gente... Então, agora que o Paulo está ali, não lhe quer mandar nenhum recadinho? Não, não, o Palito é boa praça. Ele também não tem a culpa se o material não... Aliás, eu conheço o Paulo e o Paulo conhece-me, já da Rua dos Moins, a mãe dele e a tia dele é que me ensinaram a entrar nesta nessa, porque eu não sou de cá, eu nasci em Lisboa. Portanto, eu com 11 anos vim para Tomari e foi a mãe dele, ainda na antiga sede dos escuteiros, que é a casa agora do Lebre, pronto. E íamos para lá a fazer, ainda me lembro que a mãe dele fazia rosinhas em papel crepe e era muito minuciosa. E ela é que me ensinou. E eles, os primos dele, os tios, né, o Zé, isso, primos, e pronto. Aquela família toda é que me foram ensinando. E aqui, pronto, elas dizem, ah, a Paula sabe muito. Como é que é? Eu costumo dizer que há muitos anos a virar frangos. Vai-se fazendo. Foi muitos anos ali a aprender com eles, né? E por isso é que eu também sei alguma coisa. Mas eu sou sincera, eu nunca vi uma festa dos Estadaleiros. A sério? A sério. Então está cá, quantos anos? Quarenta e... Vai-te férias nessa altura? Não, não, o meu pai tinha um restaurante e eu tinha que trabalhar. Ah, pronto. Ok, eu nunca vi. Mas este ano vai ver. Não, não vou ver. Também não? Também não. Não, trabalho para a rua, gosto muito das ruas enfeitadas, que acho que é um trabalho bonito. E consegue ir ver as outras ruas? Vou ver algumas, não vou ver todas, mas geralmente arranjo-me sempre trabalho para esses dias e eu... Pronto, trabalho é trabalho, não é? Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Mas gosto muito da festa e digo, eu pessoalmente penso assim, tenho muita pena se um dia esta festa acaba. Porque se vê cada vez mais, menos gente a contribuir para que... Pronto, é como eu digo, aqui vivo muita gente, mas nem toda a gente trabalha. Muita gente, mas nem toda a gente trabalha, ok? E é assim, eu acho que uma rua enfeitada puxa pessoas a virem, isto é a parte histórica e tomar tem uma história com isso. E eu mesmo não sendo de cá, acho que é bonito, pronto, é um trabalho bonito e depois... E para quem não é de cá é uma boa forma de terminarmos, porque é uma mensagem interessante, não é? Porque há muita gente, há romarenses que não gostam de cá estar na festa, não colaboram, não... Então e na montagem, chefe de equipe, como é que vai ser? Na montagem que aparece sempre mais gente. A tuna tem que vir toda, obrigado. É mais, e depois aparecem os homens também que não aparecem tanto para fazer as flores. Já há uma experiência, há aqui gerações, não é, que já têm a experiência de outras festas, está a confiar nisso. Não tenho tanta, mas... Mas é trabalhoso. Sim, é mesmo. E já estão recrutados? Já, já, já vieram falar comigo. César, desculpa, eu não vou fazer flores, mas podes contar comigo para montares. Então isso está assegurado. E em algumas ruas essa parte aterroriza, porque ainda estão a contar com os amigos, mas às vezes as coisas não são tanto assim. Vamos então terminando por aqui na Rua de São João, deixar estas senhoras trabalhar. Queria só fazer um agradecimento ali à tipografia comercial, têm-nos cortado o papel. Têm-vos cortado o papel. E é uma grande ajuda. Olha, uma boa referência, porque lá na parte de cima da cidade, pelo menos uma tipografia que lá existe, tem também ajudado. Muitas ruas, aqui é comercial, não é? É comercial, ali em cima, ao cima da rua. E como é que fazem? Levam o papel, dão-lhes as medidas e... Exatamente. E eles vão fazendo. Sim, vão fazer, quando podem. Fica também esse agradecimento. E de facto, será, não é? Porque entretanto, depois o papel já vem nas dimensões certas para recortar e poupa imenso trabalho. Finalizamos então aqui na Rua de São João. Fica o apelo, a porta está aberta à tarde e à noite. Quem quiser entusiasmar, só pelo menos perceber como é que se faz uma flor. Que tipo de trabalho é que aqui acontece, para que depois, quando são inauguradas, as ruas se apresentarem assim tão bonitas. Fica o convite e o apelo, porque se mais alguém vier para trabalhar, elas não se importam. Pelo contrário. Fica o apelo. Fica. 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 Obrigado.